E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo atendendo o pedido, que foi feito mais de uma vez, umas 5 vezes. Vamos fazer um vídeo do parque ecológico de Selândia. Antes mostrar aqui o bazar, que fica no Porro do Sol. Aqui também tem materiais para construções. Ali fica o final da Amo Cereja. Muito fácil de chegar aqui. O bazar, as tampador ali, o comércio. E nesse dia estava bastante nublado. Só que falei, ah, eu vou assim mesmo com o drone. E estava indo a favor do vento e eu ia ter que voltar contra o vento. Mas o drone, ele é muito bom. Ali é o fundo do Samambai. Eu vou mostrar, parece que é tipo, eu acho que é uma pequena ponte para passagem de pedestre. Me corrigem, por gentileza. Eu nunca fui aqui ao parque ecológico de Selândia, pessoalmente. Então, eu vou mostrar por alto. Um vídeo que eu fiz do monte do Pessoa, eu mostrei o córrego ali para baixo, acho que perto da Cachoeira, eu fiz um voo arrasante com o drone. Então, eu vou colocar aqui na tela final. Olha o que mais bonita. Aqui é uma visão privilegiada. E se você é nem inscrito no canal, já se inscreva no canal. Muito bacana a imagem. aqui. Ali é o fundo, lá em cima, a Samambaia, né? Aqui passa o córrego. E eu com os dedos cruzados, no sentido coloquial, para que não chove isso, porque estava feio o negócio. Esse vídeo foi feito uns dois dias atrás, salvo engano. Vamos que vamos, mas primeiro eu vou mostrar o que me parece ser uma pequena ponte para passagem de pedestres. Já haviam me pedido há muito tempo para mostrar com o drone, mas mostrando agora. Uma espécie de dois vídeos e um. Ficou muito bacana esse vídeo. Aí, eles estão fazendo alguma obra ali. aqui. Aqui é o córrego. Eu acredito que aqui tende para uma passagem estreita de pedestres. Se eu estiver equivocado aqui, me corrija, por gentileza. Se aqui tivesse uma passagem de carro, seria muito interessante se eu fizesse uma pequena ponte aqui. Agora, dando o meu zoom. Eu não entendi esse passo aqui por cima. Quem souber, puder informar, passar aqui por cima de bicicleta. Até por aqui acho que dá para passar de bicicleta. Acho que nem fundo não. Passa aqui por cima a pé. Aí com o zoom dado, né. Acho que sim. Acho que aqui é tipo uma passagem de pedestres. pedestres. Agora vou mostrar aqui a escavação aqui que estão fazendo. Tubulação. Ali, Samambaia. Ficamos muito pertinho da Samambaia. A gente já pensou inverter aqui lá em cima. Já ir por aqui, já cortando. Ali fica o tratamento de água da Caesb ao fundo. Aqui o córrego. Aqui tem umas trilhas. Acho que aqui já começa o parque. Olha lá. Uma queda d'água ali abaixo. Só que eu acho que essa água é suja. Acredito que não é própria para o urbano. Acho que aqui já é o parque ecológico de Silândia. Tem umas trilhas aqui e tal. Olha que imagem bacana. E eu torcendo para não chover. Aqui deu acho que um quilômetro e pouco de distância. aqui ó. Tá vendo esses trilhas aqui. Procurei de mostrar de forma mais ampla possível. Aqui ó. Tipo umas passagens aqui. Acho que são tipo trilhas. Olha que imagem bacana. Ali é o fundo. A esquerda d'água. A esquerda d'água. Ali para cima. Deixa eu ver. Bem ali ó. Fica um monte de pessoa. Deixa eu ver. Para quem não sabe. Agora está sabendo. Olha o que é mais bacana. Aqui as trilhas. Pelo que eu vi no Google Maps. Tem tipo uma caixa de feira que fica bem aqui adiante. Mas com o outro vídeo que eu vou colocar. que eu fiz o voo razão de com o drone aqui. Há um tempo atrás. É. Vai ser possível visualizar. ver se tem um tempo subindo ali ó. Aqui ó. Tipo uma trilha. Acho que o pessoal faz pedal por aqui também. Eu não sei. Aqui ó. A passagem do da água ali. A água ali do córrego. Olha que imagem bacana. O brilho do sol ali. Um pouco de sol né. Olha o monte ali ó. Aqui é a tenda do monte. Pessoal vem por ali ó. Aí tem uma porteira aqui. Porque aqui parece que é propriedade particular. Tem que abrir a porteira né. Então vem aqui ó. Aqui o pessoal deixa os carros. Às vezes o pessoal fica fazendo caminhada aqui. Orando e tal. Aqui é a tenda. Um monte do pessoal. A lista daqui é muito bonita. Olha que imagem bacana. Então abaixo do pessoal tem. Do pessoal do porto sol tem. As paisagens muito bacanas. que poucos desconhecem aqui ó. Tipo uma trilha aqui também. Eu fiz um vídeo do avenida do sol. Eu passei ali por cima com o drone. Mostrando. Aquela erosão também né. Visão bacana. Aqui o porto sol. Ali Samabaya. A esquerda Opsu. Olha como é que tava. Eu tava muito preocupado. Confesso. Tava muito preocupado de começar a chover. E o drone longe. Aí ó. As nuvens de jeito que estava. Falei. Tem que ir o S1. Ou vai ao racha. Se não. Bem por ali assim ó. Bem na frente ali tem a BR-180. Às vezes de pé dá o passo por lá. Com o meu tiro. Vou engenhar as lágrimas. Aí na volta o passo por lá. Pega 0.70. Inclusive eu tava. Tendo um problema com a ponte que fica ali na. BR-180. Não sei se. Sanaram esse problema. Problema. Tem tempo que eu não passo lá de bike. Olha que imagem bacana. Que às vezes dá a sensação que a gente está sobrevando. Sobrevando. Eu gosto dessa mescla de vértices. Aqui ó. Água descendo ali. Não sei se isso é a nascente. O que que é? Aqui o burro do sol. Agora vamos fazer uma visita ali. Quem segue aqui no canal sabe que eu não gosto de ficar bitolado na coisa. Eu gosto de explorar o máximo possível os arredores. Por isso que os vídeos costumam ser longos com drone. Eu gosto de fazer um vídeo longo com drone. Olha lá. Que imagem bacana. Não sei se aqui é um Pask Pask Pag. Pag Pask. Sei lá. Ali o. Que liga ali tipo. Aguariroba. A Samambaia. Ali tem uma subidinha terrível. Olha que imagem bacana. As belezas aqui do pôr do sol. As belezas escondidas né. E tal. Mas aqui. Mostrando elas. As belezas. Também não. Córrego. Vem dali ó. Na verdade é tipo. É tipo. Córrego do cortado. Aí vem serpenteando ali e tal. Não sei se é. Aqui é Belchior. O nome. Eu esqueci. Como é que dá o nome aqui. Córrego. Tempo nublado. Bastante nublado. Córrego. Aposto de boa da chuva. Período de chuva aqui. Tudo. Verdinho bacana. No tempo da seca. Tudo marrom. Fica muito. Estranho. Estranho. Ó pra ali tá chegando. Está muito distante. Aqui é o Pessoa, aqui é o Mocerejo, a Avenida do Sol vai passar por ali, ó, passar aí frente a erosão, frente a S.L. do Branco, até a BR-060, aqui, eu não sei se ainda o nome que se dá assim é a Chácara das Flores, pelo menos, acredito que ainda é alugado para casamentos e tal, muito bonito, acho que o nome ainda é a Chácara das Flores, aqui, na verdade, as piscinas, eu já fui aqui, só que foi em 2010, que, muito tempo, então, se você quer lugar muito bonito aqui, muito bacana mesmo, para casamento e tal, sempre, né, bem solicitado, aqui é o Pessoa, P4, ciclovia aqui, subindo reto aqui, vai até Guatinga, aí peguei o PTG, e vai até o SIG, que vai dar de encontro com este monumental aqui à frente, não sei se o nome é a Chácara das Flores, ó, como é bonito, aí o noivo desse aqui e tal, entra ali, aqui, antigamente tinha uma queda d'água aqui, acho que não tem mais, agora vamos ver como que estão as ofertas no Bistecão, às vezes estão as promoções boas, vamos dar uma olhadinha como é que estão, estão as promoções, aqui, olha, o filézinho R$12,99, tá, ó, açúcar R$15,99, ó, litro de sódio R$7,99, Bistecão, Lasanha, feijão, carioca, carioca R$6,99, Salve, aqui tem uma padaria, aqui tem as igrejas, agora você que está precisando de mudança, fazer uma mudança, vamos ver, vamos ver, olha o telefone de contato aí, ó, 992338276, se se interessar, é só voltar ao vídeo, dar uma pausa e ver, anotar o número, é o burro do sol, Castelo Forte, KM Ferragens, Graças a Deus, não choveu, Lembrando que o vídeo da avenida do sol ficou muito bacana e já está pronto, também foi feito no mesmo dia, acredito que amanhã ou depois será liberado no canal, aqui no canal, Então é isso aí pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, o sininho para receber as notificações, ao Bazar, bazar, porra do sol, tem a loja ali de ferragens, tem um telefone de contato, E foi.